Avante palestra, todos bem-vindos aí rapaziada a mais um vídeo do canal, é o segundo vídeo de hoje, beleza? Informações do Verdão para passar para vocês aqui novamente, mas antes, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa também embaixo o sininho de notificações, para você poder acompanhar notícias diárias do nosso Palmeiras e também estar podendo participar do sorteio no canal, rapaziada. Uma vez por mês, realizamos aqui um brinde do Verdão para vocês, beleza? Agora quero deixar para vocês a brincadeira do like, é o seguinte hoje rapaziada, se você quer ver o Lucas Lima fora do Palmeiras, já senta o dedo no like aí, beleza? Tamo junto, vamos agora para o giro de notícias. Bom rapaziada, eu quero começar falando primeiramente aí, a respeito do Gustavo Scarpa, é um jogador que vem jogando muita bola nos últimos jogos com a camisa do Palmeiras, vem honrando o nosso manto, muito importante no meio campo e na criação de jogadas. É o rei de assistências no Palmeiras, vem jogando muita bola mesmo aí, torcida. Porém, Abel Ferreira não colocou ele já contra o São Paulo pela Libertadores, não foi acionado, ficou no banco de reservas e nem foi acionado aí para ajudar o Palmeiras contra o São Paulo. E na última rodada pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, Abel Ferreira acabou sacando ele no segundo tempo. Na minha opinião, deveria ter saído contra o Fortaleza, não o Gustavo Scarpa, e sim o Rafael Veiga, Abel Ferreira mexeu mal e acabamos perdendo de 3x2 aí, né? Agora a informação que tem nos bastidores aí, torcida, é que Abel Ferreira está olhando para o Gustavo Scarpa e está olhando também para o Dudu, olhando para os dois jogadores e entendendo o quê? Que os dois fazem as mesmas funções no meio campo do Palmeiras, que os dois articulam e armam jogadas em velocidade para ajudar o Palmeiras nos contra-ataques e também para ajudar o Palmeiras aí ao atacante ficar na cara do gol. Eu não concordo muito com isso aí, rapaziada. Eu acho que o Gustavo Scarpa tem o propósito aí de meio campo, de armar jogadas, cadenciar também, que ele sabe cadenciar o jogo. O Dudu é um atacante de beirada, é um atacante de ponta. Agora o Gustavo Scarpa, ele sabe voltar um pouco, recuar a bola, ele sabe compor o meio campo, ele é um meia clássico, rapaziada. Não é um ponta para se comparar com o Dudu, mas Abel Ferreira está analisando e vendo que ambos fazem as mesmas funções no setor do meio campo do Palmeiras, nas criações de jogadas. Já o Rafael Veiga, ele avalia como meia de infiltração e também o meia que deixa o atacante na cara do gol, que tem outras características. Comenta sua opinião, rapaziada. Se vocês concordam com Abel Ferreira, que tanto o Dudu quanto o Gustavo Scarpa fazem as mesmas funções no setor do meio campo do Verdão. Eu não concordo, eu acho que Abel Ferreira deve colocar assim o Dudu, Gustavo Scarpa para jogar junto e não escolher um e deixar o outro no banco de reservas, rapaziada. Beleza? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, hein. Agora eu quero comentar outra coisa, rapaziada, a respeito de um outro jogador. Só que esse jogador aqui deixou muito já a gente irritado. Não vem jogando no Palmeiras desde o mês de junho, rapaziada. Lucas Lima estava afastado, ficou afastado por causa daquela festa clandestina que foi flagrado pela nossa torcida. De lá para cá, as coisas pioraram para ele. Lógico que nenhuma crítica é injusta para o jogador, pois ele não vem jogando no Palmeiras, nunca deu sangue, nunca jogou bem com a nossa camisa e nunca honrou esse escudo aqui, rapaziada. Nunca honrou esse escudo. Jogou muita bola no Santos, mas aqui não jogou nem 10% do que ele jogava lá. Agora a situação dele segue muito delicada no clube, tanto é que na Libertadores ele foi acionado no banco de reservas, não ficou no banco, ficou na sua casa assistindo o jogo pela televisão. Beleza, rapaziada? Agora o Lucas Lima vira um incômodo para o Verdão de milhões de reais, já que ele não vem jogando, possui um salário aí na casa de 900 a 1 milhão de reais por mês, é o que ele ganha no Palmeiras para não fazer nada. Agora a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, vocês querem ver o Lucas Lima fora do Palmeiras? Ou vocês acham que o Palmeiras deveria dar uma oportunidade para o Lucas Lima? Eu vou ser bem sincero aqui, rapaziada. Eu não daria mais chance para o jogador, já desperdiçou inúmeras oportunidades com a nossa camisa, não honra esse manto sagrado, não honra. Na minha opinião, o Palmeiras deveria cancelar o seu contrato, encerrar aí o seu contrato de trabalho com o Palmeiras. Ah, mas é complicado, teria que pagar uma multa. Sim, o Palmeiras para encerrar o contrato de Lucas Lima hoje, teria que pagar na casa dos 16 milhões de reais, que é o valor aí que ele terá que receber até o final do seu contrato, que se encerra em 2022, rapaziada, em dezembro, beleza? E o Palmeiras teria que pagar aí esses meses de salário para o jogador conseguir a sua rescisão contratual. Porém, existe acordo. Existe acordo com o jogador no qual a diretoria senta aqui fulano, senta aqui beltrano. Vamos conversar. O empresário, o jogador e a diretoria do Palmeiras. Ó, a gente tem que te pagar aqui 16 milhões de reais, certo? Vamos fazer o seguinte, eu te pago 8 e morre assunto. Aí, conversam e se entendem para chegar a um bom senso e o jogador poder jogar o seu futebol, poder jogar, viver a sua vida separado do Palmeiras, rapaziada. Mas, o Lucas Lima sabe que ele gosta de milhões aí de dinheiro, então é complicado falar que o jogador terá sua rescisão de contrato. Pelo Palmeiras, eles aceitam, desde que haja um acordo aí verbal, um acordo por escrito entre o jogador e o clube. Coisa que ainda não aconteceu e o Lucas Lima segue afastado do elenco do Palmeiras. Está treinando com o grupo, não está treinando separado, mas não será utilizado pela Bel Ferreira, já que também o Lucas Lima tem um bônus aí, rapaziada. Cada partida que ele for acionado, o Palmeiras tem que pagar 15 mil reais. 15 mil reais só para o cara entrar em campo e não fazer nada. É brincadeira, é um absurdo isso aí, rapaziada. Comentem sua opinião aqui. Se vocês acham que o Palmeiras deveria dar uma oportunidade para o Lucas Lima, deveria que o jogador aí tivesse sua rescisão de contrato ou não, beleza? Tamo junto. E uma outra informação aqui, rapaziada, é respeito da sala de troféus do Verdão. É isso aí. O Palmeiras irá inaugurar a sua sala de troféus em breve. Já está praticamente terminada a primeira fase e agora começam a chegar os troféus lá no Allianz Parque, rapaziada. Nossos queridos troféus vêm chegando aos poucos para ser colocados na sala de troféus aí que o Palmeiras irá fazer a sua inauguração, beleza? Os troféus estão chegando, estão entrando pela rua Palestra Itália e a expectativa é que até o mês que vem aí, o mês de setembro, seja inaugurado para o Palmeiras poder abrir a casa aí de troféus para a nossa torcida. Não vejo a hora, rapaziada, de poder ver essa sala de troféus, tirar umas fotos e mandar aqui no canal para vocês, beleza, rapaziada? Comente sua opinião aqui se vocês gostaram da ideia do Palmeiras inaugurar a sua sala de troféus, beleza? Tamo junto. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Quero mandar avante e palestra para o inscrito do canal para o Palmeiras em jogo, para o João Guilherme, para o Pedro Luiz Neto, que sempre está comentando nossos vídeos, beleza, rapaziada? Um carinho e um abraço de vocês aí. Tamo junto. Avante palestra, avante palmeiras.